A hora do moção. Oferecimento, lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. Ressacol, não deixa a ressaca te pegar. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, resenha, é curtir o carnaval, se beber não dirija. Moção. Tô sabendo. O céu está no ar. Volta pra moer. Chama, 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 chama na grande. Chama todo mundo, bicho de ureus, felinhas, suas príncipes, meus mamíferos, pipa, alô, pipa. Começou a fulera, chama todo mundo pra escutar no fone do ouvido aí no celular, também no site, na Moção FM. O som ponto com ponto BR. Chama todo mundo pro pezinho do rádio, começou, começou moído, começou lereado. Você não pode perder hoje aqui dos aposentados, olha aí. Olha isso, velhinho. É, parabéns, você que tem um marido que é aposentado e tem outro aposentado no meio das pernas, né? Todo mundo aí reclamando. Agora, se o tempo no Facebook, Instagram, Zap Zap contar pra aposentadoria, brasileiro vai se aposentar com doze anos de idade. Semana grande, papai! Eu vou falar sobre uns gatos lá. Exatamente, doutor. Marlene, Marlene. Marlene. Pega! Homem, homem, homem. Homem, homem, homem. Diga, morro. É, sobre o gato que você encomendou, aquele gato pra cá, a mulher, sempre. Que gato? Oi? Quem faz, dona, que diga o nome dessa mulher? Tá aqui no seu nome, Marlene, que encomendou um casal de gatos. Porque o que é o Saba, eu não encomendei nada. O que é o Saba, seu nome é Marlene, tá aqui, foi você que encomendou. Pega aí, eu vou dar só uma palavra com ele. Opa! Coma, coma os gatos! Mas nem é espetinho de gato não, é gato animal. Coma, faça um pirâmide, coma, tenha vergonha, Caba, seu é vergonha. Se você tornar ligado novamente, você vai preso. Quem vai preso é vocês, que compram gato e não querem pagar. Cachorro, escroto, você mora onde? Dá a sua adivinhação onde você morava, Caba, seu é vergonha. Tu vinha aqui e me dá um banho de gato? Se eu soube a sua onde você morava, você já tava no pau. Porque eu já tinha ido lhe dar uma pisa, eu já tinha pagado pra lhe dar um tiro na testa, cachorro. Cachorro não é gato. Caba safado. Ei, me paga os gatos. Se você ligar pra aqui agora, você vai morrer. Os gatos, eu faço o que com eles? Os gatos, você faz um pirâmide, coma, gô. Os gatos, eles. Os gatos, eu faço... Tchau, oi, 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 moção. Fala! Fala, moção! Fala, moção! Fala, é sobre o teste de vibrador, é pé de briga! Vixe! Alô! Alô, é a Erika que tá falando? Prima! Até prima dela, até a Erika que tem encomendado um vibrador pra testar e chegar, a gente quer mandar entregar! Não, aqui ninguém fez isso não! Até se inscreveram aqui pra fazer esse teste, é tipo ser uma pilota de teste, né, do vibrador, mas não é de graça não, vocês vão receber cada teste de vibrador que fizer, entendeu? Não, realmente é porque assim, realmente você tá falando com a dona do telefone mesmo! Ah, então você é Erika, o senhor não pediu não? É porque assim, é porque tinha umas pessoas ligando e aí fica procurando, às vezes meu nome pra pedir ajuda, não sei o que que tem mais lá, aí às vezes eu digo que não é eu! Mas aqui quem tá falando mesmo é a dona do telefone, só que eu, ninguém fez não, se fizeram foi outra pessoa, mas eu não fiz não! Não, tá aqui ó, pra entregar um vibrador extra-G na caixa de pé de briga! Ó, e deixa eu te falar uma coisa, é um trote, eu já vou falar com a polícia, vem aqui, meu marido, é policial, eu já vou pegar bem que tá um nome aqui, eu vou fazer bem que bota você pra vagabundo, você não tem o que fazer não, rapaz... E o vibrador? Seu viado, corno, o que é que você é? Você não tem o que fazer caminhar pra casa dos outros, não? Quer que levar as baterias? Pega os viado e bota no seu c... Sua mãe, c... Sua mulher, tudo bem! Ó, já é o seu amigo! Nossa, mamãe, como você é afogado! A HORA DO MOÇÃO PICADINHA NO MOÇÃO Oi, vem me dando a recheca? Oi! Mas tá só um cisco no olho! Só a garapa! Acompanhado! Só um pano de chão, xixi li! Só lata de construção! Homem não deixa a recheca te pegar! Vai de ressacol! Ressacol! Sabe aquele líquido? É o ressacol, reset drink! Já conhece? Pode ter com você, viu? Ó, novidade! É um composto líquido, pronto por consumo, com ação energética, enriquecido com vitaminas e frutose! Por isso que você fica bom na hora! Tá sentindo que já tá passando da conta? Vai de ressacol, reset drink! Bebeu demais? Quer voltar aqui, vã? Quer ficar no grau? Tome um ressacol, reset drink! Você prolonga sua festa! Dê um reset na balada, leve pra casa! Ressacol, reset drink! Não deixa a recheca te pegar! O Trump quer fazer um muro! O nome dela é Simone! Conhecida como linguiça! Que linguiça! Vou derrubar o muro da casa! Homem! 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 Alô! Dona Simone, eu tô ligando aqui do Pentágono! Porque a dona de Trump tá querendo construir um muro aí! E a gente queria saber de que tamanho a senhora vai querer! Não! Foi engano! Não pedi esse muro, não! Pois tá aqui! O tijolo veio até da casa branca! Não! Porque eu acredito muito que isso foi informação muito mal informada! A minha casa é murada e é muito bem murada! Graças a Deus eu não tenho inimizado com ninguém! Eu gosto de todo mundo! E creio que todo mundo gosta de mim! Se alguém não gostar de mim, problema de quem não gostar! Porque eu não tenho queixa de ninguém! É! Mas a gente soube que você mandou levantar esse muro bem alto! Pra ninguém ver que tu é a linguiça! Né? Olha! Isso aí é um trote que tão passando! Eu vou dar parte a polícia agora! Esse muro era pro cabaré da linguiça? Era? O cabaré é pra p**** que te pariu, filho de uma égua! Me respeita cada safado! Me respeita, sou irresponsável! A família de linguiça é paio, toscano e calabreja! Seu irresponsável! Você é muito irresponsável, imbecil! Seu safado! Seu invec... Linguiça! Diga isso que o meu filho não criatura! O muro desse não aguenta um sarro! É verdade! Vamos! Ei! Tu é linguiça! Que tu é roupa! É tudo na rochada! Né? Vai pra baixa da ego! Tome vergonha! Seu irresponsável! Aqui tá tudo gravado! O teu número, o teu telefone tá gravado aqui no Bina! E já vai pra delegacia, seu safado! Irresponsável! Vagabunda! Não escreve! Jajabundo! 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 Pai do meu Deus! No bicho, dão atrás da onda. Ssto na orelha! Viu, menino. Boa sitten! Vou dar agora pra uma, uma denúncia anónima. Uh! Muita diga�inha Tão dizendo Lidá! Tão dizendo! Fua! Oi. Alô, é Ana? É, quem é essa fábrica? Não tá conhecendo. Olha, a gente aqui do Fusag, a gente recebeu uma denúncia anônima, o povo dizendo algumas coisas de você e a gente tá ligando pra tirar isso a limpo e saber se é verdade mesmo, entendeu? Não, sei nada disso não. Porque tem uma denúncia anônima contra você. Quem? 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 Quem tá fazendo isso? Tem, assim, aconteceu alguma coisa aí, tá entendendo, que a gente não sabe o que é, que você fez alguma coisa que deu um mal impedido. Não, 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 eu não fiz nada. Será que não fez e não tá lembrada? Não, não, eu não fiz nada. Ah, não. O maior é o poder de Deus. Ah, amém. Não, não, não fiz isso não. Eu sou da justiça, você pode confiar, será que você não fez e se arrependeu? Tô sabendo nada disso, nem fiz nada não. Você tem fã na justiça? Tem, eu sou. O maior é o poder de Deus. Quer ver a pessoa diz assim que não é, mas no fundo ela sabe que tu fez, né? Não, pois não foi eu não, viu? Desculpa aí. Ah, está pedindo desculpa é porque eu fiz alguma coisa errada, né? Não, não, não tem negócio, eu não sei disso não. Nunca vi nem falar nisso, não. Ah, não. Pois tá, meu filho, pois tá. Ah, pra denúncia que tem aqui, Ana, que você tá falsificando o gás, sentando em cima do botijão e completando ele com bufa. E você tome vergonha na sua cara de andar ligando por telefone ali e andar conversando umas coisas dessas, viu? Como é que tu falsifica o gás que tem vergonha, não? Quem tá falando? Ô, ô, paquete do juizado. Tu sabe pra quem é que tu tá ligando? Sim, chama aí a véia do gás. Chama a véia tua mãe, aquela rapazinha que eu como p*** dela todo dia, sabe quem é? Eu respeito minha mãe, viu? Eu respeito minha mãe e tu não respeita a minha. Se manca, filha da p***, tu vai procurar tu fazer um macho pra comer teu p***, viu? Que é o que tá te falta, né, p***, viu? Tu também falsifica gás? Seu p***, eu não p***, filha da p***. Ó o gás! Filho de rapaz. Filho de rapaz! Tchau, moção! Não crie expectativas, crie cachorro, que é muito melhor, ou então crie uma conta falsa no Tinder e arrume um namoro. O senhor é muito saudável, o senhor gosta mesmo da resenha. O papudinho, você dá valor a resenha, você dá resenha, você fica se abrindo vendo a fuleiragem ou moído, dá valor a resenha, entra aí no Facebook da Pitú, vai lá, todinho entra, é o facebook.com.br Pitú Oficial. Conheça, facebook.com.br, Pitú Oficial, entre lá, entre papai no Facebook da Pitú, você faz seu pai aqui na nação Pitú, jora! Ah, valeu, prazer! Fátima! Ela é conhecida como, como, como? Fazer uma dieta com ela só com inseto. Alô? Alô, é Fátima? É sim. Opa, dona Fátima, eu tô enviando aí pra senhora umas caixas já com as comidas da dieta que a senhora vai fazer, viu? Não, eu, 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 e vocês tão mandando essa, essa, essa comida porque... É o seguinte, é uma dieta que eu nem falei isso, é uma dieta só de proteína, é o que tem de mais mudando, é, é, é só com garfonhoto, com grilo, aquela larva amigas, tem também minhoca, tem sopa de lerma e o filé parmejano de briba. Que tudo isso aí você gosta, que você nem é cancão, né? Porra, isso aí vou, e essas, essas coisas, vem aí, você vê a sua mãe, a sua mulher e as filhas você tiver. Tu come barata, cancão! Ó, e vou, se você ligar ainda eu vou procurar descobrir quem é, viu? Capacelo esses trotes. Depois que tu descobrir, tu cobre de novo. Vai quebrar! Vai me dar aninha. Ó, cancão! É a bruta! Alô! Ei, chama aí cancão, eu entrega pra ela. Não, mas você pode dar o no cabarejo seu viado, bata o mal no seu viado. Eu respeito! Vai particular você, seu viado, respeito o mais velho seu viado. É respeito da minha casa. No sacado! Seu safado Você vai emagrecer também com um cancão, viu? Aí vai você, seu viado, tomar no seu Sua mulherdua pirafiaga! Chega o cancão fio! Ai, Rinnane! Que coja! A hora do moção O fenômeno está no hora Bigadinha do moção Eu vou dar parabéns para dar os parabéns, meus parabéns Vamos, vamos Alô Alô Jéssica, meus parabéns Você acaba de ser surteada para vir dar banho em mim É nada Oh, pega o sabonete para você se abaixar para pegar Então isso Não, e uma toalha também para me enxugar É, e a p*** da sua mãe também não está não para dar banho Está não, porque mãe não gosta de tomar banho não Rapaz, tu nunca dá o p*** não, mas Não, pode ir na minha frente, dá-me, respeita, não vou não, viu Respeita o que, tu é da p***? Eu vou te pegar, viu, bichão? Ei, tá bom, fala embaixo Fala embaixo o que, seu corno sem regone? Isso Olha, olha, eu vou com a viatura na sua casa, viu Vai, tu vai ver, viu Vai o que, rapaz? Você é um vagabundo, rapaz E tu fica ligando para mim Eu vou falar p***, quem que eu ligando para cá? Espeito um véi Espeito um véi o que, mano? É As p*** de zébis, corno sem regone Rapaz, eu sou um véi trabalhador, está ouvindo? Que aí, aí tu fica ligando para ficar um vagabundo, é? Como é que tu trabalhou nesse jeito? Trabalhou só eu, rapaz Pois é, se tu ligou para cá, disse que tu não fazia nada Quem, quem, a que, ela ligou para tu para quê, vagabundo? Ela ligou para mim, dá um banho Bela, bota o teu pai É A tua mãe aí Ela disse que ia dar uma geral P*** de zébis, né, irmão? Corno de safado É Aí, lá, rapaz, p*** de zébis P*** de zébis P*** de zébis Ô, bicho brabo Que coisa de zébis, né? P*** de zébis No Brasil é só moção Fala, fala moção Vamos ligar agora daquele jeito Burro burro Esporro burro Isso, lembre, viu? A regra é clara Nasceu feio, tem que ser simpático Isso E que regra massa Massa é lama em Fortaleza Tu não sabe, lama em Fortaleza O melhor lanche, lama em Melhor jantar, almoço, lama em Fácil É uma delícia, mamãe É prático Acabe com esse negócio de complicação Descomplique Vai de lama em Fortaleza Lame, vai com tudo Vai com queijo Vai com molho Vai com salsicha Na hora do lanche, do jantar Vai trabalhar Vai voltar Deixa o menino em colégio Não perca tempo Descomplique É rapidinho É delicioso É lama em É massa É lama em Fortaleza Vou ligar para a Silvana Falar sobre a operação Lava Jata Carne fraca Exatamente Alô? Opa, tudo bom? Tudo bom É a Silvana, é? É Dona Silvana, a gente está ligando para saber da opinião pública O que é que as pessoas estão achando dessas operações da Polícia Federal Rapaz, eu acho que isso aí devia ser punido, mas calado Somente quem está aí era culpado e não tivesse deixado essa bomba explodir E esses nomes que a Polícia bota assim, carne fraca, lava jato, sexo, o que é? Não, esses nomes aí que eles botaram não tem problema O problema é que a bomba se estoura, né? Devia ser punido Esse negócio da carne devia ser só, como se diz, cassado Quem estava fazendo agindo isso aí E não tivesse nem de ser divulgado E tivesse punido a Polícia Tivesse ficado de olho E pronto Mas não dizer que aí prejudicou os outros, né? Vai ter uma operação nova Juntando o nome das duas Vai ser o Lava Carne Que é para lavar as suas carnes Que está podre A gente vai pegar o seu nome, viu? Pois pegue da sua mãe primeiro Que ela deve estar mais podre do que todo mundo, tá? E o seu c**** também, viu? Pá, pá Os carnes tão fechareta É Ninani A minha carne tá bem cheirosinha É Ninani E aí que não é bruta? Ninani Exatamente, doutor Pegou homem 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 Oi Quer fazer uma operação de perinho? Tem gente que trabalha E tá ocupado Não é igual você que é um desgraçado Que não tá fazendo nada Eu falei baixo Entendeu, seu desgraçado? É, isso não Você é um felo da c**** Vai dar o c**** Vai dar o c**** Sou desgraçado Aqui tem uma mulher que trabalha, né? Igual sua mãe que ganha a vida no c**** Não É de mãe não Entendeu? Vai dar o seu ascar Sua mãe não faz nada Dá o c**** Pra ganhar dinheiro Eu sou da operação, viu? Você é um felo da c**** Lá as suas carnes Vai dar o c**** Vamo, vamo, né? Como seu oit é desvalorizado Não é de mãe Fazendo isso não Doitinho Jogada Continua fulleragem Lá na Moção FM No moção.com.br Vai lá no meu site Ou então Nas redes sociais Tudo Moção ao vivo Facebook Moção ao vivo Youtube Moção ao vivo Se inscreva no meu canal Ou então no Instagram Moção ao vivo Siga lá Por aqui É um K É um B É um Osse Caboce Então Vem Vem